E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Geogames, vamos lá, mais um jogo aqui do FIFA 21, estamos na liga, mas a gente consegue subir aqui pra quarta divisão do campeonato, a gente já jogou quatro jogos, empatamos três e vencemos um, vamos agora pra quinta rodada, se a gente consegue ganhar esse jogo, ganhar mais três pontos e assim vamos conquistar um acesso, beleza galerinha? Se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta, vamos lá! Meu nome é Gustavo Villani, tô aqui com Caio Ribeiro pra comentar o jogo, e continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa, e aí, Caioba, tô na pegada, a expectativa é pra um grande jogo. Vamos ver o que os treinadores prepararam pro jogo de hoje, e eu tô na expectativa de uma grande partida, super ofensiva, eu espero um jogo movimentado pra quem veio assistir aqui no estádio. Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nosso convidado. Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. Falta atenção, mal no arremesso. A defesa tá desarrumada, ele passa. Boa interceptação, ele leu bem a jogada. Dá o bote, toma a bola. Tá marcado o arremesso. Abre pelo lado do campo. Bola curta, primeira trave. Gol! Pra tirar o zero do placar, temos o primeiro gol. E olha o replay do lance. Bola cruzada na área, buscando alguém. E ele cabeceou tranquilo, nem precisou saltar. Agora vamos rever o gol por outro ângulo. Agora vamos rever o gol por outro ângulo. Vai conduzindo com a bola no pé. Bola alçada no biolo, quero ver. Tira o cruzamento de soco. É marcado o escanteio. Vitória magra até aqui, olha a chance de ampliar. Bateu por cima, na área. É novo escanteio. Cobrou, manda na área. Devolve a bola pra eles. Passos de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. A defesa recupera a posse de bola. Cochilou, o cachimbo caiu, perdeu a posse. Muda a posse de bola. Pode vir o cruzamento dali. Afasta a defesa, o cruzamento era perigoso. Mergulha pra tirar a bola no exato momento, Caio. Foi um bote ágil e de muita precisão. Vão se aproximando da área. E ele bateu. Não tá valendo mais nada. Impedimento marcado. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Vai conduzindo a bola. Arrisca pro gol. Ela sai sem muito perigo. Teremos só tiro de meta. A imprensa toda tava aguardando o final dessa novela. Contratação confirmada. Torcida animada. Só falta marcar a estreia, Caio. Achei uma boa contratação, Vilani. Vai avançando bem. Na área. Quem é que chega? O cruzamento veio fechado demais. Bola fácil para o goleiro. A bola saiu. Teve desvio. É arremesso. A bola volta para eles. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Saiu o cruzamento lá no meio. Ele toca de cabeça sem nenhum perigo. É só tiro de meta, Caio Ribeiro. A marcação tá funcionando. Fechou o espaço. Pressionou bem. Aí acabou forçando o erro no cabeceio. Ele partiu antes do toque. Saiu cedo demais. Posição irregular. Se tem campo, ele carrega. Toca uma bola com paciência. Calma. Precisão. Parece até a video game. Toma. Na boa. Só a bola. Arriscou o lançamento por cima. Olha o gol de empate. Valoriza e espera a jogada. Salva a defesa, Caio. E bateu para o gol. É escanteio. Boa chance para empatar. Tem alteração. Segundo tempo. Sai o goleiro. Dá um soco na cara dela e afasta o perigo. A pressão é forte. Ainda assim, ele consegue o domínio. Teve desvio. É escanteio. Segue a pressão. Bateu. Bola viaja para a área. A bola desviou. Eles vão ter arremesso. Bola para fora. Arremesso. Toca mal essa bola. Cede de graça ao arremesso. Pressão para cima da defesa. Devolve a bola para eles. Vai conduzindo com a bola no pé. Entrada limpa. Precisa. Retoma na boa. Ótima enfiada de bola. Olha só. E é gol. Ninguém está satisfeito de barriga cheia. E seguem jogando. A marcação bobeou. O time armou um contra-ataque muito rápido. E olha, a marcação estava em cima. Mas ele encontrou o espaço e fez o gol. O árbitro indica. Três minutos mais. Antecipou muito bem. Fez o corte. Chega a marcação numa boa. GOOOOOOOL! Importantíssimo! Diminui a diferença. Falta um para empatar. Falta pouco tempo no relógio. E olha o replay do lance. Bola cruzada na área buscando alguém. Que lance doido, hein? Que furada que o zagueiro deu. Se ele tivesse do lado ao contrário, a gente chutar o trave. Olha, dá um ligue. Olha. Quase ele chuta a trave. Termina o jogo. Três pontos fora de casa. O time hoje mostrou garra. Lutou até o fim. E foi buscar a vitória nos últimos minutos. Estão de parabéns. E tá aí, galera. Mais uma vitória do nosso time. Rumo à terceira divisão do campeonato inglês. Beleza, galera? Tá aqui, dando uma entrevista aqui. Coletiva no final do jogo. Beleza, galera? Valeu. Até a próxima. Se inscreve no canal. Comenta. Açane o sininho. Dá um like. Beleza? Até a próxima, galera. Fui. 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 Tchau, tchau.